Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar E cada grande areia dessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, água e sal, só pro vento derravar Aquarela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada coxa aberto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, seria linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar E cada grande areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar Fiz esse som pra você, ouvir na beira do mar